Ai, putz grilo, já apareceu a imagem. Meu Deus, eu nem posso apresentar. Oh, meu Deus, que feio. Cadê meu? Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, meu Deus do meu lado, gente, cadê? Ai, que lindo. Opa, achei uma coisinha gostosa, hein? Achei uma... Ô, demônio. Gente, fiquem juntos, fiquem em grupo. Não, não, eu vou... Na verdade, eu tô querendo saber onde é que tá a minha skin, mas sumiu a skin. Posso fazer uma pergunta? Tem problema se eu ficar com a câmera ligada o tempo inteiro ou eu vou me lascar por isso? Não, tá de boas. Não tem bateria, não. Essa câmera é a famosa TechPix. Opa, melhor marca. O bom da câmera é que dá pra... Ui! Que isso? Oxi. Cadê a minha... Ai, caralho, cadê a minha... Ai, caralho, cadê a minha... Ai, caralho, cadê a minha... Ah, oi, tudo bem? Eu morri, eu morri, eu morri. Estragou o jogo todo, não dá nem pra falar oi agora. Vamos matar, hein? Peraí, peraí, peraí. Sai um do mapa aí, por favor. Ah, só porque eu achei um monte de coisa gostosa aqui. Nossa senhora, eu ia aparecer sozinho aqui no meio do apocalipse, velho. Da hora, vida. Mano, essa chuva aparece. Putz. Não fala não, fala não. Ah, atendi. Não, não, é porque ela aparece... Sei lá. Não. Fala não, fala não. Hashtag strike. Adoro. Não, não. Gab, escuta. Não é aquele chute de televisão, sabe? É terreo parabólico. Ah, chute. É, interferência, é isso? Sim, interferência. Ah. Caramba, parece que... É... A antena tá cheia de poeira, sei lá, né? Parece que mijaram na televisão, velho. Que isso, velho? Tem um tele... Nossa, que bicho frio da desgraça, velho. Cadê você, Gab? Putz. Eu tô aqui, tem um bicho enforcado aqui. A polta é enforcada, velho. Como assim, seu nome não tá aparecendo? Eu tô lá atrás, já, ó. Peraí, peraí. Gente, cadê vocês? Ah, onde é que eu tô... Pra nóis. Oi, tudo bem com vocês? A gente tá no servidor 10, no servidor bacana. Apraço, velho, dá uma praça. Ah, praça. Pulei, 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 pulei. 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 Apraço. Eu acho que eu tava no servidor errado. Ah, só. Possível. Que que acha? Pronto, agora sim. Esse jogo de FPS dá uma epilepsia linda. Que que faz isso? A gente tá na mão... Tá... Mande o... Vamos fazer. Aê, pronto. Todo mundo aqui. Aê. Aê. Bora fazer briga de galo, vai. Briga de galo. Bora, bora, bora. Vai lá, briga. Bora pra cima deles. Como isso, vai? Essa aí, com a sua briga de galo. É assim. Isso. Ah, não, não. Ué, ué. Peraí, peraí. Peraí, velho. Putz, vila. A gente tá passando mais tempo enrolando do que buscando vingão. Parece que eu tô fazendo outra coisa aqui, mas beleza. Que isso? Eu roubei. Eu vi um berrão, eu vi um berrão. Eu vi um berrão. Eu vi um berrão. Eu vi um berrão. Tem alguém berrando aí, desgraça. Tem alguém bugando no chão. Vai lá em cima de mim, cacete. Bora, bora. Tem alguém berrando, gente. Eu tô aqui, tô aqui. Ó o bichão ali, ó o bichão ali, ó o bichão ali. Ai, cabrinho. Ai, cabrinho. Ai, a última imagem. Ah, tu morreu. Eu tô viva, eu tô viva aqui. Beleza. O que eu faço? Ai, ele tá aqui. Meu Deus, que bicho feio das graças, velho. E o que eu faço, hein? Ah, você volta pro céu. Eu odeio, esse é o pior pra mim, velho. Não se preocupe, galerinha. Ai, ui, ui. Ui, cacete. Não se preocupe, galerinha. Dois segundos depois. Ele ia me dar um abração aqui, cacete. É, eu achei isso. Ai, cacete. Ele ainda tá me seguindo. Eu vou te revelar o segredo por trás do governo. Chega aí, chega aí. Ah, tô indo, tô indo. Aqui, ó. Onde eu tava no outro mapa é aqui, ó. A pô tá morta aqui, tá enforcada, velho. Tem um bagulho brilhando. Tadinha, meus Deus. Creve, gostosa. Mano, essa câmera salva muito, velho. Ah, pois é, velho. TechPix é boa demais, velho. Enxerga lá no Acre. Ai, que que foi isso? Ah, as imagens, né? É. Ah, cacete. Ai, meu Deus. Ele tá vendo ele tipo, pô. Eu fui olhar pra trás com a câmera, ele tava no meu cangote. Calma. Ele gostou de você. Sei lá, um... Gostou, velho. Tá até agora atrás dele. É só... Tô chegando aí, tô chegando aí. Achei na casinha, achei na casinha. E aí, seguma, beleza? Beleza? Tô colando, tô colando. Tipo... Da hora. Ele ia me mandar um pico azul no ombro. Da hora que jogando esse jogo mutado é engraçado. Porque eu só vejo um bocado de chuva. Ah, não. Só isso. Nossa, que é o meu. O seu foco, o seu foco. Ai, caralho, ele tá vindo. Olha o bicho vindo ali. Olha, olha. Entendi. Olha a coisa que ele foco a você, velho. Ele te ama. Nossa. Ele quer postar. Tipo decapitado aqui na casa, velho. Lindo demais. Poxa, você tá aí na casa e eu tô fugindo aqui do bicho. É, mano. Vai lá, mas a porta não abre. Ai, ele... Meu Deus, não traz ele pra mim, Dave. Traz ele pra mim, velho. Mas ele te ama. Ei, povo, eu tô aqui, povo. Poxa, ele tá querendo... Ele tá querendo... Eu encontrei... Povo, povo, eu morri. Ixi, de novo, cacete. Ué, pra quando você morreu? O que é isso? Ai, meu Deus, atrás de você. Vaza, corre. Chispa daí, pelo amor de Deus. Saia da minha casa. Ai, cacete. Ai, caralho. Eu tava gravando atrás. Eu tava... Eu odeio a sua presença. Eu odeio a sua vida. Eita. Ai, 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 ai. Ai, achei. Oi. Apareceu. Tomou seu trem. Bora lá, vai. É o Miranha. Achei que você ia fazer rir. Ah! Meu Deus! Eu não quero mais brincar de rir de galo, feio. Ah, agora que eu sei. Nesse jogo, o objetivo é coletar cremes gostosos. É, cremes bem gostosos. É, coisas da que a gente não tava fazendo a faz mel. Eu tava caçando aqui. Eu achei algumas, mas ainda tem muitas. Ele tá atrás de mim. Gente, isso é uma mistura do OkCook com Thanos. Ai, meu Deus. É verdade. Sabe do OkCook? Ai, essa cara feia, branca, escroto. Achei mais um creminho, hein. Achei mais um creminho gostoso. Ah, agora que eu vi. Tem um cara morto aqui. Oh, meu Deus do céu. Esse bicho casquetou comigo, véi. Casquetou? Ah, tá te seguindo, Sigma? É, tá. Tá te seguindo. Beleza. Sigma, siga-me os bons. Sigma os bons. Só bem em cima de mim pra não estar o melhor. Cara, isso não deu certo da última vez. Eu tô de olho no Cruz Credo. Ele tá longe, mas ele tá vindo. Olha lá. De olho no Cruz. Conseguimos. Bora, bora, bora. Conseguimos. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Ele tá bem longe. Vou ficar só observando aqui. Hum. Olha lá. Pra gravar com a câmera TechPix, né? É, ó. Vai lá. TechPix, a melhor câmera do Brasil. Vem cá, Delice. É, Black Moon. Ai, 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 ai. Eu não aguentei, desculpa. Eu cai fora. Nossa, eu fiquei preso na árvore. Não. Ai, pô. Esse jogo é de... O que foi? O que foi? O cara, apareceu uma imagem muito bizarra, véi. Eu não lembravo disso, não, cara. Ai, não. Aparecem uns jumpscare. Aparecem uns jumpscare casas. Aparece o Thanos aqui. O Thanos tá roxando muito, velho. Gente, é o Thanos, só que... Esse jogo só fofou porque... Ai, cara, ele tá vindo pra mim. Vem cá, Thanos. Vem cá, Thanos, deixa eu entrar na sua nádega, velho. Vem cá. Faz a ilustre tática do... Ai! Ué, tu morreu. Ai, meu Deus. Ai, cara, eu morri. Agora sim. Bora dar um abraço tão forte que eu vou subir em cima de você. É isso. Se tirar isso fora do contexto... Exato. Ai, meu Deus. Como que aparecem mais pra mim? Eu tô morto. Cadê você, cacete? Eu tô morto. Então revive, ressuscita. Como? Volta pro jogo, né, cacete. Caralho, o maluco é brabo. Voltei, estou de volta, estou de volta. Beleza. Vem cá, chega mais aqui. Venha pra nós. Achei duas. Vamos apreciar esse... Esse cadáver aqui. Vamos aqui. Tô chegando aí pra dar um beijo em você. Eita! Ah, é a Lala, né? É a Lala que tá morta aí. É lá, cacete. Eu não sou perito em teletube. Ai, cara, imagem. Eu sou veterano, mano. Vocês conhecem todos os teletubes de cor. Todos os quatro. Aceti. Agora definitivamente tá complicada a situação pra mim. Quem puder vem me ver aqui pra vocês verem o que eu consegui fazer. Qual é a bosta que eu consegui fazer aqui. Tudo ótimo. Eu tô preso aqui, mas tá tudo ótimo. Tá tudo bacana aí fora? Eu tô lá sem travas. Ah. Ué. 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 Que? 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 Não, vocês não viram o que aconteceu, né? Ah, imagem. Cai! Eu voei lá pro Acre, velho. Eu voei muito alto. Ah, mas pular lá... Ai, meu Deus! Ele fica se decidindo. Ele fica se decidindo de quem vai atrás. É, que ocultário. Olha isso, velho. É, o bicho tá mais divulgado que você. Na moral, na moral. Bora trocar de mapas. Eu tenho... Tipo... Além desse daqui, os outros mapas são 200 vezes mais assustadores do que esse. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu já peguei um creminho gostoso aqui. Calma, né, cacete. Ele vai... Ó, você tá vendo que aqui o bagulho é mais fechado, né? Eu voltei. Isso aqui é o que? Dead Space, velho? Eu voltei. Meu Deus, tem um bicho ali. Eu acho que é ele. É ele. É ele. Ai, caralho. É ele. Vaza. Esse daqui não é brincadeira. Esse daqui não. Bora se separar. Vai um... Vai pra um lado e o outro vai... Ixi, eu tô perdido, veja. Espera aí. Credo, que bicho feio. Ah, não... É, esse daí é mais... É mais rápido. Ai, que que foi isso? Ai! Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Sai, sai, sai. Ai! Ele tá aí? Tava. Ele me deu um beijo. Ai, caraca. Na busca. Ele desbuga, demônio. Ele ficou bugado, velho. Tentando pegar uns creminos, velho. A gente tá indo bem. Eu tô achando uma porrada aqui, velho, no caminho. Eu também. Poxa, o mapa já tá acabando. Ué, cadê o bicho? Opa! Opa! Eita! Corre, meu filho. Peraí, cadê o cinto? Poxa, achei mais um creme aqui, hein? Aeeeee! Aeeeee! Boa! Poxa! 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 Lembre-se. Uau, é você. Ainda bem que é você, ainda bem que é você. Cadê? Poxa! Poxa! Que cassete�! Que cacete! Você toma um susto qualquer bosta. Mas se você pisca, eu tomo susto, eu sou um cagão, velho. Cavizo-os! Ai, caralho! Nossa senha! Aaaaa! Poxa! V Hongin! ают-a! Vai! Sai! Ai, não! Não! Ai, não, ele não é amigo, não. Nossa, esse bicho feio da desgraça, velho. Puta, cadê a sua cabeça, velho? Aqueceu no rabo do Thanos, mano. Ele tá vindo atrás de mim até agora. Eu não consigo matar. Porque eu tô ruxando. Ah, eu tô com... Sai, vai, vai, vaza, 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 vaza. Vazei, valeu, falou. Ai, peidei. Ai, 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 morri. Ai, que saco, ai. Isso é difícil. Não, meu filho, eu ponho dessa. O bom é que esse aqui não precisa nem dar tagpix, velho. Você tem uma marca sanitária. Ai, não. Por que você tem isso? Você tem elite, pra quem não sabe, eu tenho um vaso sanitário. Você consegue enxergar os bichos? Você consegue enxergar onde todo mundo tá? Não, não. Ah, não, não. Na sorte, velho. É, na sorte. E legal que a sorte é sempre comigo. É sempre eu que eu acho, cara, com essa desgraça aqui, sem cabeça do demônio. É o destino. É o destino de você. É o destino, o destino é lindo. Então. Opa, achei mais uma gosminha. Ah! Ui! Ui! Ai, eu morri. Ai, eu morri. Eu morri. Aí, segue, mano. Não vale guardar caixão, hein? Não vale guardar caixão. Tá bom. Tô ficando que nem duro aqui. Não vale procurar papinha pra ficar em cima delas. Tem que pegar papinha pra ficar fortinho pra filha. Você sabe muito bem, porque eu tava nu aí, né? Olha, eu não sei o que tem nessas papinhas. Eu não sei o que tem nessas papinhas, que esse bicho ficou assim, viu? Que cacete. Deve ter... Até eu ficou assim. Até eu. Só tô vendo o zueiro, né? Até eu. Até eu. Até eu. Até eu. Tá aí em cima. Ô, Gabs, olha aí aqui embaixo. Até eu. Subi. Droga. E aí, beleza? Tudo bacana? Em cima, tudo mais? Eu tô vendo a hora que ele vai aparecer. Eita, que que é isso? No! O que que é isso? Que fachacina! Ah, não acredito. Olha aqui pra cima, olha aqui pra cima. Pega eu aqui, ó. Isso foi engraçado. Na moral, tô pistola com vocês. Cês não me avisaram que tinha um... Eu não vi, eu só vi que depois cês já morreram. É, o pior que eu tô duvindo não, mas foi engraçado assim. Cês nem me avisaram que tinha um mangalho gigante. Cara, foi engraçado. É que eu cheguei aqui, eu pulei na frente dele. Aí, do nada, apareceu um bicho. É, do nada, cês, tô ligado. Não, não, eu já tô acostumado com isso, é aparecendo aqui. Ui! Ai, cacete, que que é isso aqui? Meu Deus do céu. Que que cês tão vendo que eu não tô vendo? O bicho nem tá aqui, velho. Tá lá no Acre, a gente se assustando com nada, velho. É, então, né? Tipo de filme de terror. Aí, cacete. Sei lá, velho. Eu tô rodando isso aqui que nem um idiota procurando essas costardes aqui, velho. Essas mostardes da véia. É, porque ele não pode colocar... Ué! É, que isso? É, ué. É, que é isso? É, ué. Não, não vou não, vou não. Não vou não. Sai! Sai! Caralho! 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 Esses inscritos são maravilhosos. Caralho! Caralho! Driblei! 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 Parabéns, Ronaldinho Galho... Oxo não! De brita! Se você vê esse vídeo... Ah! E aí, quem é que é isso? Eu só grieba essa coisa, só grieba. Ai, que eu sei, driblei já era, valeu o pau. É o Ronaldo, desmigou o chão. Pelo seu cara na minha cara, caceta. Eu achei um lugar que a gente não viu ainda, eu acho que é aqui que ta o rolê. É aqui mesmo. É aqui mesmo, o rolê ta... Ai, meu Deus, sai de mim, cacete! Engraçado, é um cara deslito. Não, não ta conseguindo te faltar. Como tava se patinando, que coisa bonita. Cadê essas bosta, velho? Mais um, achei mais um, falta um, falta um Não vai, véi, quanto funk Falta um Ai, 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 ai Nada a ver, véi Cara, eu achei um canto que ninguém tinha visto ainda, véi Que sério, lugar bizarro, mano, nossa Boa Gostei, gostei Foi bom, Sigma, mas meu poder de drible foi maior Não é justo, vocês podem ficar se revivendo Bom, galera, muito obrigado Por ter reparticipado Eu que agradeço Eu que agradeço